É muito importante, né, na democracia, gente, com essa turma barra, com as suas boas, eu acho que já é o quinto ano que a gente tava aqui presente, e ao mesmo tempo eu quero desejar um feliz ano novo a todo mundo, e fiquem com Deus até 2022, porém, Jesus! Um ano bom pra todo mundo, fé em Deus, com muita chuva, paz e alegria, valeu! Fé em Deus, eu espero que 2022 vai ser muito melhor do que esse ano que a gente passou, um ano muito difícil, e o que a gente espera, por fé em Deus, 2022 vai ser muito mais de esperança e alegria, obrigado!